Conta aí um caos, conta aí uma história de incomunidade, andando, dos tempos que você podia andar. Normal, sentado no meio frio, tomando uma cerveja, ou vendo os caras jogarem sinuca. Ah, mas uma sinuquinha é legal, não? Eu gosto, não. Muito tempo parado ali, pensando. Gosto coisa mais rápida. Daqui pra ali, dali pra lá, dali pra lá, ficar parado, olhando pra uma bola, não é? Ficar andando, ficar andando, ficar andando, igual você fica aí pelo shopping, ganhando perfumada de todo mundo. Isso, conhecendo pessoas, fazendo amizade. Todo dia eu passo um amigo novo. É mesmo? É. E ontem? Qual foi o amigo de ontem? Onde eu tava ontem, eu vou te perguntar. Na praia? Não. Ah, tava. Ah, foi. Como é que tu sabe? É, olha lá. É porque eu fui pra um táxi, aí parou um carro, aí pelo Zé Capagodinho, um casal, com duas crianças. Tira uma foto com a gente, falei, só se você me levar no barra-shop. E já fui entrando no carro, ele foi me levar. Isso foi ontem? Foi ontem. Aí depois, baixo, a praia fechado, nós fomos parar ali em casa. Com esse casal? É. Então você virou... Virou meu maior amigo de infância. Você pegou o costume de fazer isso, porque eu já vi uma entrevista tua que você falou que fez isso na praia, que a praia tava cheia, saiu. Toda hora eu passo isso. Para alguém, mas pra onde, Zé? Pra ali. Entra aí, vambora ali. E aí pega a cara. Isso é perigoso, não é perigoso? Não falaram isso hoje no salão. Mas não é não. Não? Eu tenho um santo poderoso que é meu pai, o gol. Comigo não dá pé. É, mas vai nessa. Comigo não dá pé.